Oi gente, eu sou a Ana e sejam bem-vindos ao meu canal! Então gente, no vídeo de hoje eu estou aqui em Tatuí, na casa da minha avó E nesse dia que eu vou ficar aqui, eu vou gravar um mini-vogue pra vocês E como aqui eu não tenho internet, não vai dar pra me postar no dia Hoje é domingo, só pra me avisar pra vocês, eu vou poder postar esse vídeo no meu canal Quando eu voltar pra minha casa que tem wi-fi, porque como vocês estão vendo, aqui é o meio do mato E tem uma vista super incrível, o que vocês acham galera? Então, bora lá! Então gente, a gente vai sair aqui fora, e essa música que vocês estão escutando é lá do vizinho A gente é muito funké, porque a gente... Gente, olha como vocês estão vendo Estão destruindo as árvores ali, tá? Porque tipo, eu dou no terreno, tá? Agora deixa eu... Agora já zogue Fecha aqui, Larissa! Agora a gente vai andar aqui pra fora, gente Aqui tipo, não tem frio nenhum A gente vai pra lá, porque tipo... Pra cá tá vindo muito sol E com esse sol, tipo, tá muito ruim Ficar com o celular A casa do vizinho, gente Pra isso aí, pessoal, tipo, tem criança, tá? Pra avisar vocês Eles vão montar nossa piscina hoje Porque nós chegamos ontem E vai lá no canal da Larissa Que lá vai tá o vídeo do mini-vlog E o canal dela é Larissa Garofa Vai tá aqui na descrição Ok, galera? E se não estiver na descrição, é que eu esqueci de colocar Tá? Na descrição Gente, na descrição Eu vou colocar a data no dia que eu postar Eu não vou colocar que é domingo Porque tipo, eu vou estar mentindo pra vocês no dia que eu postei Porque hoje é domingo, certo? Eu tô gravando mini-vlog, certo? Mas Tem um pequeno detalhe Não posso postar aqui porque Vocês estão vendo, tipo, é meio do mato Então, tipo, gente Não tem wi-fi Eu posso falar pra minha mãe e colocar crédito? Posso Mas Gente, a novidade é que a minha irmã Ela pôs um pierce Mostra aí, Larissa E se o canal dela chegar a 10 mil inscritos Ela vai pintar de amarelo Se o meu canal chegar até 10 10 Só 10 inscritos Eu vou colocar dois pierces Dois Então, gente Se inscreve no canal Ah, preto, né? Porque eu acho que combina mais comigo Eu vou ver que cores sem Eu vou gravar pra vocês Também Vocês vindo colocando Então, gente Se inscreve no canal Dá like Nesse vlog E Bora chegar a 10 inscritos No meu canal E 10 mil inscritos No canal da Larissa Pra mim poder colocar dois pierces Gente, se eu colocar dois pierces Do mesmo jeito Eu vou Com ele pra escola, tá, gente? Eu não vou tirar, não Eu não tenho um pouquinho de vergonha Vou, mas eu vou Ok Ok, tipo, gente Se eu colocar o por si antes É que, tipo Se eu colocar o por si antes É porque a minha mãe me deu o dinheiro Eu já vou colocar, tá? Antes de chegar a 10 inscritos E a minha mãe me deu o dinheiro Antes, tá? Porque se ela não me der Eu só vou colocar mesmo Quando chegar a 10 inscritos Depois A gente vai conhecer, tipo Uma amiga da minha avó Que se chama Dona Regina Tipo Eu não vou divulgar a cara dela Só que eu vou Só que, tipo Eu vou levar no celular A gente gravando minivó Porque, tipo, gente Eu não sei se eu tenho esse direito De ir divulgando a cara das pessoas Então Eu só posso divulgar da minha irmã mesmo Porque a gente tem um canal Certo? Então, tipo É chato ficar divulgando a cara das pessoas Não sei porquê Mas Eu não vou divulgar, não, tá? Agora Aqui tem uma casa Gente Pra mim Essa casa aqui é de rico Tipo Quando a gente vem aqui Com nossos primos Com meus primos Tipo A gente vem A gente tá perdida e tal A gente tem certeza Que nessa casa tem piscina, galera Tem um besouro Lanzando por aqui Ó Agora vamos embora Logo, gente É Que Antes que, tipo Vambora Antes que Esse cachorro Começa a latir Aí os dois vão sair Pra fora Né, mano Aí os dois vão sair Pra fora Fudeu tudo Caralhista Caralhista, mano Vamos correr Vamos correr Gente, eu vou travar o vídeo aqui Pra ele tá correndo Pra, tipo, o vídeo não ficar todo zoado Aí depois eu volto com vocês Então, mano Nós tá andando rato Pra, tipo, não dar muito na cara Tipo Nós, sabe que a Laís É de, tipo, dar uma latida Olha lá De propósito O cachorro O cachorro ainda tá latindo A gente, tipo É Tipo A gente Mal correu A Laísa, tipo, tá fazendo o cachorro latir de novo Vocês estão escutando música Eu posto tudo pra vocês A gente descendo Aí depois eu travo Ok Gente, eu não conheço a música da Ivete, mano É bom que eu consigo ver direito Porque, tipo, gente Eu tô conseguindo ver meu reflexo No sol Porque O sol de interior, gente É muito Mais quente do que o de São Paulo Certo Pra quem não sabe A gente mora em São André Ok